Olá, Maromeiros Refinados, eu sou o Leandro Oste e você tem frete a R$ 9,99 da fábrica da Magnum do Canadá diretamente para a sua casa em qualquer tamanho de pedido. Isso quer dizer que você não tem nenhum atravessador, não tem risco de falsificação e os produtos têm chegado entre 10 e 15 dias corridos. Se você está acostumado a comprar suplemento importado, sabe que isso é uma novidade. Isso é uma novidade, você tem aqui aba em português para saber tudo o que contém os produtos, inclusive com diversas referências bibliográficas para você, além de tudo, estudar e ficar mais sabido. Não é legal? Vamos então falar de quem a gente veio falar. Sadicão, nosso brother, voltando agora para a Men's Physique, de onde ele... Não sei se ele nunca devia ter saído, eu acho que foi boa a experiência que ele teve na Classic Physique. Vamos falar um pouco então da trajetória aqui do Sadicão. Sadicão participou do Mister Olímpia 2013 na Men's Physique, que foi o ano de estreia da categoria. Ele pegou a quarta colocação em 2014 e na Men's Physique. Ele já ficou em segundo atrás de Jeremias. Bom dia! E em 2015, mesma coisa. Ele pegou a segunda colocação atrás de Jeremias. Só que em 2015, ele já pegou primeiro no Arnold Classic Ohio. Ou seja, ele está indo participar para o Arnold agora, mas ele é um former champion. Ele é o antigo campeão dessa categoria, nessa competição. Então isso é muito importante. Dá um peso aí para o mano. Inclusive, ele vai enfrentar o atual campeão da categoria, mas isso a gente vai falar já já. De 2015 para 2016, aí ele se transferiu, né bicho? Ele passou para a Classic Physique, que foi o ano de estreia da Classic Physique 2016. Ele pegou a terceira colocação. Inclusive, é essa fotografia aqui de 2016. Dá para a gente identificar bem por causa dessa perna de salsicha dele aqui. Foi o ano em que Sadicão, nosso brother, ganhou esse apelido, né? Tão carinhoso. Sadicão, nosso brother, perna de salsicha. E aí em 2017... Aí não. Em 2017, ele ganhou outro apelido, né? Ex-perna de salsicha. Olha a diferença. Sadicão na Classic Physique 2016, posando muito melhor. Aí depois ele foi trocar uma ideia. O Frank Zane, tem aqui as nossas fotografias do Frank Zane aliando a pose dele, não sei o quê. Eu prefiro essa pose torta aqui. Eu acho que fica mais... Dá mais um movimento para a pose. Ah, mas fica simétrico, mas não sei o quê. Mas a Classic Physique, ela é assim. As poses, elas têm um movimento melhor. Agora elas têm um apelo estético mais interessante do que as outras poses muito retonas aqui. Então aqui já deu uma retada, mas a gente consegue ver claramente que a perna de salsicha sumiu, né? Ainda bem, porque isso aqui não tem como, hein, Sadicão? Terceiro colocado na Classic Physique 2016, ano de estreia da categoria, foi a segunda coisa mais aberrante daquele ano. A primeira foi o Danny Hester ter vencido, né? Porque não tem shape. Assim, não tem volume para representar o Mr. Olympia. É praticamente de qualquer categoria. O Danny Hester, apesar dele ter um shape muito massa. E o Sadicão, na terceira colocação, claramente ali estava roubado, né, Sadicão? Vamos falar a verdade. Você é nosso brother e tudo, mas... Hum, Steve Weinberger, o cara da academia que você treina, ele te favoreceu aí, tá, mano? A gente sabe disso. Mas você não deixa de ser nosso brother por causa disso, né? E aqui houve também uma evolução no shape, no tronco. Serrátil muito mais agressivo. Oblico muito mais seco. Bíceps aqui, ó. Essa divisão está muito mais aparente. Veias para todos os lados. Então, o Sadicão teve um crescimento gigantesco de 2016 para 2017. Só que em 2017, em vez de terceiro, ele pegou sétimo. Aí já foi um pouco mais justo, né, Sadicão? Até porque tinha vários outros caras fodas competindo. Incluindo o George Peterson, que é um cara que provavelmente vai vencer a Classic Physique do Arnold Classic desse ano. E aí, em 2018, o Sadicão não treinou. Não fez nada. Trenou, mas fez lá uns crossfit, uns exercícios compostos. Se você acompanha o Instagram do cara, você já viu que ele mudou bastante o perfil do treinamento dele. Deu uma descansada. E em 2018, aconteceu aquilo que jamais imaginávamos. Jeremias, bom dia, né? O quatro vezes Mr. Olympia da Men's Physique abandonou. Falou que ia parar. Jeremias, pra quem não sabe, teve uma lesão séria no peitoral no final de 2017. E ele teve pouco tempo de preparação. Pegou quarto no Mr. Olympia da Men's Physique. Só que quando ele pegou esse quarto, ele já tava meio desanimado. E aí, ele resolveu abandonar. E agora, né, a Men's Physique tem um novo campeão. Mas na hora que o Sadic escutou essa notícia, cara, parecia que eu tava vendo e ele ia procurando uma bermuda. Pelo amor de Deus, uma bermuda, uma bermuda. Saiu correndo, largou o agachamento. Falou, nunca mais vou treinar a perna na minha vida. Chega. Meu negócio é bermuda. E vai voltar agora pra Men's Physique em 2019. Já vai começar agora no Arnold Classic Ohio. Já pleiteando aí boa pontuação para a vaga do Mr. Olympia. Que, obviamente, é o que ele quer, não é? Então, aqui a gente tem uma enorme mudança, né? Do shape dele de 2015. Que foi a última vez que ele participou da Men's Physique em Mr. Olympia. Pro shape de 2017. Densidade muscular aqui, meu. Melhorou, o volume melhorou um pouco, mas a diferença de volume não é tão grande quanto a de qualidade muscular que ele desenvolveu nesses anos. Então, Sadicão, na minha opinião, pode ser que vença. Pode ser que vença porque ele tá vindo de uma categoria mais pesada ou que tem mais exigências. E ele tá só diminuindo um pouco de peso. Ah, mas isso já aconteceu com outros atletas, não sei o que. É, cara, mas não subestime em Sadicão. Sadicão, ele é o nosso brother. Olha aqui a puta progressão que o mano teve. Parece que de 2014 pra 2015, ele deu uma largada aqui nesse ombro que foi uma coisa louca. E depois, né, meu? Só houve progressão. Principalmente na perna. Mas agora não precisa mais, né, Sadicão? Agora esqueceu a perna. E o que ele tá fazendo? Sadicão, eu acho, com certeza, que vai pegar top 3. Ele vai enfrentar o campeão da categoria, o Andre Ferguson, que é o atual campeão da Men's Physique do Arnold Classic. E ele vai enfrentar o Raymond Edmonds, que é o vice-campeão do Mr. Olympian. Então, ele vai enfrentar... E vai enfrentar o Diogo Montenegro também, né? Só pedreira o Sadicão vai pegar. E o que ele tá fazendo? Ele tá escondendo o jogo. Olha aqui, ó. Sadicão agora, ele só treina de capuz e de blusa. Ah, mas lá na América é inverno agora, bicho. Eu sei, mas lá dentro da academia, né? Depois que o cara tá ali pegando um monte de peso. E ele não publica mais nenhuma fotografia sem camisa. Acabaram as atualizações de shape do mano. Ele tá escondendo o jogo e ele tá chegando. Ele está chegando para vencer. Tomara que sim. Tomara que ele faça uma excelente prestação. E a única atualização que a gente tem do Sadicão sem camisa é essa daqui. Como é que eu sei que isso aqui é ele mesmo? Assim, atual. Por quê? Ele tá lançando essa promoção dele aqui, que é da consultoria. Você paga ali e participa de uma competição, né? Com o resto da galera que vai participar. Concorre a mil dólares e tem consultoria diretamente com ele. É papo furado isso aí, né? Sadicão não tem tanta coisa para fazer. Você acha que ele vai ficar cuidando de 500 consultorias por dia? Respondendo e-mail. Ah, o Sadicão, eu tenho carne moída aqui. Eu ponho 200 gramas ou 220 gramas? Não, pelo amor de Deus, né? O mano não faz isso. Vocês que compram a consultoria dele sabem que não é ele que atende esses e-mails. Só que aqui a gente consegue ver que o shape dele tá com bastante volume. Já tá trincado. Tá faltando aquela trinca final, né? Pra finalização, só que ainda faltam alguns dias para a competição. Entre duas, três semanas aí mais ou menos. E dá perfeitamente pra ele terminar de secar esse shape. Mas a gente já nota uma densidade bem grande. Então, essa daqui é a única atualização de shape que eu consigo mostrar de Sadicão agora. A não ser que ele publique alguma coisa mais recente. Mas daí também já fiz o vídeo agora, né, Sadicão? Agora não vem publicar aí dois, três dias antes do Arnold Classic que você já não vai ter vídeo de novo. Vai ter vídeo de revisão, né, da Menos Fizic. Mas vídeo só do Sadicão agora. Só após esta competição que vai acontecer no mês de março. E provavelmente vai ter transmissão online. Diferente da maioria dos últimos anos. Então, assim que eu tiver a confirmação de quem vai transmitir, eu vou fazer um vídeo e publicar os links aqui no canal dos Marombeiros Refinados. Outra coisa também que eu queria falar é que... Não sei se vocês estão sabendo, mas está rolando aqui vários laudos de produtos anabólicos underground no Brasil. E eu entrei em contato com o cara que está fazendo esses laudos, que é o Thor O Químico. Inclusive, ele tem um canal no YouTube. E eu devo fazer uma entrevista com ele essa semana. Então, aguardem que nos próximos dias vocês vão saber o passo a passo de como é que faz um laudo desses. E vários outros questionamentos que eu vou fazer para esse mano. Pareceu bastante simpático. E acho que a gente vai poder aprender bastante coisa nessa entrevista. E é isso, galera. Deixa aquele like bem gostoso. Muito obrigado pelas partilhas, pelos comentários. Obrigado para você que segue o arroba canal Leandro Oste, o nosso Instagram. E até o próximo.